E aí pessoal, o Beto Prova que chegou, veio eu estar aqui com um novo vídeo pra vocês, junto com o Edu de Speed Builders Ai Edu, gente, a gente tá aqui com o Viu de Speed Builders, eu tô cagando de renda com a piada do Edu que ele soltou nada Tá me vendo ou não, tô morando aqui Eu não fiz a piada não, é Eu vou bater minha cabeça na mesa Bata e não tem pra ver Genial, eu gosto muito desse desenho Mas eu não sei como é, fecha Eu gosto muito dele Me ensina como é que faz, como é que faz isso aqui, eu não sei valer não, esqueci O que você não sabe fazer? Eu esqueci, véi O que você esqueceu? Ah, véi, quitei Tá falando sério? Não, mas eu vou quitar Vai nada Ah, véi, peraí, namorão O que foi? Eu não sei, decora Cadê? Eu tenho memória de pombo, Mukase Você tá falando sério? É sério Isso é muito ruim, Edu 20% Meu Deus, deixa eu ver o que tá errado no seu desenho Tudo Acho que é o que sou problema aqui, ó Não tem nada errado não, Edu Ué Ué Ah, eu fui parar lá embaixo da água Você errou o villager, o seu burrão Hã? Você errou o villager Ficou 80% Você errou o villager ali, ó Não sei nada não, eu sou bom E esse menino ruim aqui, o que ele errou? Ah, as plantas É isso aí Gente, é o seguinte Todo mundo sabe que eu sou bobeira construteira, né? Eu sou o que? A bobeira, a construteira Peraí, como é isso aqui? Ah, um, dois, três, quatro Aí ela vem o Monquês perguntar Quanto é de altura, Edu? Não vou perguntar, não Eu não vou dizer mesmo? Você não ia me dizer, não? Não Ah, eu esqueci como é do outro lado Edu, eu me esqueci também Ai, pronto, ferrou Qual era a segunda cor? Acho que era vermelho Vermelho, boa Monquês, tá decorando demais, hein? Tô decorando não, tô olhando dos vizinhos Caramba, hein? Tô decorando não, até parece, Monquês Era pra tomar ban, se você olhar as do vizinho Quem disse? Eu Eu sou a Demi, desse servidor aqui Você não é nada, Edu Não sou Você não sou Peraí, faltou um, tem alguma coisa errada aqui Aqui Perfeito Meu Deus, eu acho que eu vou errar Tu acha? Tu acha que eu tenho certeza Ai, meu Deus, me diz que tem Tem, tem aquele ali, ó Tá fazendo uma pitoquinha Que isso? Não, foi um sério ali, ó Eu fiz quantos por cento? Eu não sei Eu fiz 100% Eu quase fiz 100%, mas eu não fiz É quase, 40% Ai, foi quase Ai, meu Deus Isso é fácil 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Tá bom Aqui era 2 Aí, aqui tinha a bandeira doida, né? Bom, quem parece falar que eu tô me desconcentrando? Eu vou falar só pra te desconcentrar, Edu Qual que era a cor aqui? Ai, meu Deus Não sei Era quanto de altura? Era 4? 4, 3, 2 e 1 1, 2, 3 Caralho, fala pouco Aê! Perfeito, deu perfeito, deu perfeito Olha o WhatsApp aí, Edu Não, o WhatsApp aqui não Peraí Ai, vou perder Cadê você? Sei lá, tô perdido aqui no mapa Ah, você? Não deve ter alguém Deve ter alguém pior que você Não tem não Não tem não Não tem não, Edu 83% eu fiz Eu fiz 100 Ih, caralho Uh, tem gente pior Claro, filho Eu sou bom aqui Eu sou o mestre desse mapa aqui Ih, já começou outro Ah, que é rápido Não quer dizer Um, dois Tá, esse aqui é mais fácil Que é fácil mesmo Era quanto de altura a boss tinha ali em cima? 4, 2 Sei lá Quanto que é de altura mesmo? É, 5 4, 2 Sei lá 3, 2, 1 Acho Não sei Ah, bota qualquer altura aí Na hora tu vê Vou na fé Eu vou conseguir dar perfeito Peraí Eu vou na fé Meu Deus do céu Calma aí, mu Eu acho que eu vou conseguir dar perfeito Não deu não Tem alguma coisa errada Consegui O que que tá errado no meu? Ah, sei lá Cadê, deixa eu ver Consegui Deu perfeito, não deu? Não, não deu Não, não deu Eita, muquise vai se eliminar Não foi não O que aconteceu? Deu empate, eu acho Ai meu Deus Como é isso aqui? Peraí 1, 2, 3, 4, 5 E uma slab Pronto, ferrou 1, 2, 3 Aí eu boto a slab Ai meu Deus O que que eu tô fazendo da minha vida, gente? Tem vezes que eu me pergunto todo dia, sim Tem vezes que você se pergunta todo dia? Caramba Bota ela no espelho Olha, o que que eu tô fazendo nesse mundo aqui O que que eu tô fazendo nesse mundo aqui? Mundo tá funcionando Ah, perdi Perdeu já, mas nem acabou Eu vou chamar a polícia A polícia não Nem acabou ainda? Como é que... Não vai? Meu Deus, e agora? Eu esqueci como que é o outro O outro é grande 3, 4, 5 Eu acho que é isso De altura, não é? Perdeu Ai, meu Deus Tomara que seja o Edu mesmo Que tenha ele Não, não, não Perdi Tomara que tenha sido o Edu mesmo Que vai embora 52% Eu vou embora Fui-se embora Não, não Tem gente pior, não tem? Tem gente pior? Não quer Pra você ver como a gente é ruim, né Edu? A gente vai por eliminatória A gente não vai nem por esforço Como é isso aqui? Peraí Eita Vermelho, verde, amarelo Amarelo, azul Decora os três últimos Decora os três últimos Vermelho, verde, amarelo Laranja Vermelho Era quanto? Vermelho, verde, amarelo Era seis Amarelo Quanto é o próximo? É laranja Azul Laranja, roxo Perfeito Não foi perfeito O meu foi O meu foi Ai, você vai ser eliminado, Edu Olha Vermelho, verde, amarelo, azul, roxo e laranja Peraí Como é? Vermelho, verde, amarelo, azul, roxo e laranja Ai, tchau Edu Não, não me dá Tchau Tchau Edu Melhor amigo de todos, gente Tchau Edu Véi, eu falei assim Porque decora os outros Eu digitei no chat ali, ó Aonde? Olha o chat Ah, hackeou Não vale Hackei mesmo Sou hacker Vou ficar até olhando aqui Cadê tu? Eu sou hacker E agora? Agora perdeu Um, dois, três Opaí, pressão doente Com essa esquinha azul Vai, vai Constrói Mas nem posso ainda construir Constrói Mano, não posso Onde é que tá as plantinhas? Isso aí não, hein Dentro da casa Não tava não Tava sim Não tava não Ó, sai tu, faz Ó, nas tuas costas da tua esquina Tem um arco Tá ligado? Do lado certo O pessoal do teu lado Você é genial, Edu Você é mais do que genial Você é mais do que genial Eu acho que não era assim, não Eu também acho que não era assim Ai, meu Deus Eu fiz errado Ó o mestre Tem um mestre do teu lado Meu Deus Tô fazendo o que? Mundo, tá oito segundos, Mundo Mundo, tu vai perder Meu Deus Eu vou perder, gente Eu não Ah, que raiva O desenho é tão simples E eu vou perder Eu não acredito Eu não tô nem acreditando nisso, não Nossa Nossa, era só fazer uma casinha com quatro portas Mundo, isso é muito ruim Não, sai desse minigame aqui Sai, sai Mas a gente vai pra segunda partida, Edu O quê? Segunda partida? É isso aí O lugar do servidor, fala Bom, gente, voltamos aqui Ai, não Ai, não Carmes a bitch Calma, isso aqui é fácil, amor É só É só É só, sei lá Um, dois, três Meu Deus, gente Voltamos na segunda partida Eu só sei que Onde é que é que é? Não me pergunte Eu errei esse desenho, lembra? É, mas, né Peraí, né Eu errei esse desenho Tu tem que saber, pelo menos Até parece Tu não sabe, não? Não sei, não Ah, não Só pra tá trolando, na moral Eu não sei Eu não sei Ah, tu não sabe nenhum Olha aí Onde é que é as plantinhas? Onde é que é as plantinhas? Eu não faço ideia Eu tô chutando Ah, vou botar em qualquer canto aqui Eu tô botando em qualquer canto também Só acertei a casinha Eita, budega Eu também Só acertei Você precisa ser perfeito Como é que ele precisa ser perfeito? Eu não fiz Vou olhar Vou olhar a plantinha Ah, não dá tempo de olhar a plantinha Tomara que seja o Edu O eliminado Ah, sempre sou eu, né? Ah, não Tem um que tá faltando teto ali, ó 96% Esse call dude aqui É o Monkiz Na partida passada Coitado, cara Meu, olha o desenho Que eu errei, velho Ah, o que que é isso? É um pirulito Peraí, peraí É botão de pedra no meio Na lateral Vermelho Branco, vermelho Um, dois, três Vai Como é mesmo? Como que é mesmo? Vermelho Um, dois, três Eu só tô com medo de errar o local Porque se você erra o local Você se caga, sabia? É só botar o Perfeito, é perfeito, é perfeito Decorei Tá bom Calma No meio é de pedra Não, em cima não Ai, eu sou doido Perfeito Boa É nos meios e no lado é de pedra E o resto é de madeira Vai lá, um, vai lá, um Eu tenho certeza que eu não fiz perfeito Fiz perfeito? Meu Deus Uai, é a menina mita Tinha certeza que eu não fiz perfeito Mas eu fiz É isso aí Abraço, galera Aquele cara vai ser eliminado Me diz que ele vai ser Tem que ser um eliminado Aê Aê, lá vai Ai, caí dentro d'água aqui Eu também Eu caí dentro d'água Vai ficar nadando, hein Ai, meu Deus Gente, agora eu tô nadando aqui Vou até olhar os detalhes Cara, olha lá Olhar os detalhes do mapa Quanto eu fui aqui, ó Nadando Continue a nadar Continue a nadar Ô, Moca, isso aqui é construção Não é mesmo não Ai, meu Deus Como é Meu Um, dois, três, quatro E um negócio no meio grande E um, dois, três, quatro Beleza, vai Bora lá Três, dois, um Aqui é dois de altura Não para de enrolar Não lembra, não Não, não sei mesmo, não Eu acho que eu sei, velho Sabe não, Edu Cala a boca Só porque vai perder pra mim Até parece Você jura que eu iria perder por você Olha o chato aí, perfeito Você fez perfeito? Vou fazer agora Tu vi, deu dó Meu Deus Os vidros são em cima dos negócios, né? Não sei não Calma aí, faltou Peraí É isso? Calma aí Faltou três Ah, vou voltar em qualquer canto Ai, eu tenho certeza que não fui eu Não fui eu Tenho fé que não fui eu O quê? Que fui eliminada Deu 76 92 aqui 76 Foi quem? Foi quem? Foi o cara ali? Foi o cara ali Ah, vai simbora Vai simbora Mano, imagina aí Ficar oito na final Aqui acirrado Ah, eu com certeza vou ganhar, né? Começa aqui Um, dois, três Um, dois, três Final no meio Ah, facinho 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 Tá bom Ai, meu Deus Eu tenho que botar um negócio sério Ah, não Sai lento, velho Tem que sair pulando Tá ligado, né? Um, dois, três Só que é dois de altura Como é que eu vou botar a cabeça ali em cima, Mum? Com a mão Só que tem que ser na mesma Boa Como é? Tem que ser na mesma coisa? Eu não sei se precisa ser Tipo Mum, tu vai ser eliminada Você acha que eu vou ser? Tu vai ser eliminada Sério? Tchau, Mum Agora eu dou tchau Ai, não Ai, não Ah, eu vou ser eliminada Ai, fui parar lá embaixo do mapa Eu vou ser eliminada mesmo Tchau, Mum Foi triste Foi triste, gente Foi triste Ah, eu fui eliminada Ah, que saco Agora me tele aí Porque eu sou bom Mas quase que eu ganhei Quase Tu ficou em último É o Patrick, isso aí? Peraí, peraí Que eu vou construir isso aqui, Mum Não tô ouvindo Olha, mais uma faculdade É um dos... Eu tô indo e voltando aqui Tu parece ser uma bola de ping-pong Aí, vai Duvido Já começou errado Por quê? Ah Já começou errado, Edu É, tu botou pressão Não acaba acabando É, tô fazendo nada Aí, peraí Calma Ai, eu esqueci Eu também já esqueci Nem adianta Vou olhar do povo do lado, hein Vai, tu vai falar pra mim Tu vai ser um vigia Eu acho que você não vai ser eliminada, não Por quê? O pessoal tá pior? Tem gente pior mesmo Ai, eu sou bom demais nesse jogo aqui Você não é bom, não Arraso Você é horrível, meu Vai, Edu Peraí, assim? Não É óbvio que não Isso não parece com o Patrick Que doença Vai ser assim mesmo Aonde que tinha um botão? Ah, na boquinha dele ali, ó Olha ali, ó Acho que o Edu vai ser eliminado, gente Não Ou não 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 Eu sou bom O cara do lado, ele tava muito perdido Ele tava olhando pros lados Mas você tava pior que ele É, né? Olha como ele pode É o porco O Edu Que eu? Vai, eu ia cosplay Vai lá Calma aí Eu tenho certeza Eu também tenho certeza disso Mas tudo bem Vai na fé, amigão Na fé? Como é que eu vou na fé? Vai com ela Só isso Ah Sabe o que eu ia conseguir? Eu acho que você vai ser eliminado Não, não vou Não vai não Vou 82% eu fiz Não, eu, 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 Edu É, o Edu, gente Então, eu acho que esse vídeo aqui Não foi feito para vitórias É, mas pelo menos eu cheguei mais longe, né? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Gente Os desenhos do final sempre são mais fáceis Vocês perceberam? Tudo bem mais fácil É claro Pra pessoa ser eliminado do bloco Pra ver quem é mais rápido Meu Deus Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiveram gostado Deixe seu like O canal do Edu está aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau